E aí meus queridos, tudo bem com vocês? A gente tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovens! O canal está voltando ao normal aos pouquinhos, eu estou organizando minha rotina e tudo mais. As lives, como vocês sabem, não pararam no Facebook, mas o canal ainda estou ajeitando, arrumando, colocando as coisas no lugar, tá bom? E hoje, nessa voltinha aí, desses dias que eu tava sem vídeo, eu queria mostrar um canal, um cara que eu conheci. É sério e é incrível. Vocês vão ficar de queixo caído com o que vocês vão ver, assim como eu fiquei. Sem muita delonga, sem falar muito, sem, né? Vamos só pra vocês conheçam o Esquerdinha Games, tá? Vambora. Estou aqui no Twitter de Esquerdinha, eu vou mostrar aqui uma play. Não, velho, Rainbow Six e tal. Baixar a música dele. Vocês já viram que ele já botou ali o Fuse, já veio, fatiando, já pegou o primeiro. Já pegou aí, ó, o segundo. Sente, sente a play que o moleque fez. Se você foi mais atento, você reparou ali no canto da tela, né? Lá no outro canto, do canto oposto do que eu tô aqui, lá no outro canto, não sei o que lá tá. O Esquerdinha tá jogando no controle, né, do Play 4, com uma mão. Ele tá jogando com uma mão só. É surreal. O Esquerdinha, eu conversei com ele por DM, ele inclusive me autorizou a vir aqui e mostrar um pouco dos vídeos dele. E eu realmente achei incrível. E eu acho incrível que o Rainbow Six consiga proporcionar isso pras pessoas. E o Esquerdinha, ele é um desses casos incríveis do Rainbow Six. Sente a jogada por ele, olha como ele bateia, olha como ele estreifa, olha como ele vai com uma mão só. O Esquerdinha, ele... olha aí. Ele jogou muito, mano. O Esquerdinha, ele sofreu um acidente, guys. E... é muito grave, ficou sequelas desse acidente, né. Ele me mandou, ele quase morreu no acidente, foi um acidente muito sério. E ainda assim, ele encontrou forças pra superar, pra manter, pra jogar, pra fazer aquilo que ele gosta. E é incrível ver ele jogando. Primeiro que no controle, se você já viram jogando no controle, eu sou terrível, né. E eu sei que muitos de vocês aí se identificam, né. Pode dar um controle na sua mão que você não vai conseguir fazer nada. Ai, meu Deus, deixa eu ter falado o vídeo. Mas não só isso, o... Eita, pô, peraí. É incrível a força de vontade dele, é incrível não só isso, também o fato de que ele é um cara, mano, um alto astral incrível. Ai, que susto, deu o flash pra aquele outro cara. Ele é um maluco muito alto astral, ele é muito gente boa, ele é muito esforçado, e o mais... E é incrível ver as jogadas dele. Eu vou deixar o Twitter e o Instagram da Esquerdinha na descrição, pra vocês verem as jogadas dele, que são realmente surreais. Olha aí, ó. Olha aí, olha isso, velho. Ele já mandou o triple kill do alto da torre, mano. Então, assim, eu recomendo muito que vocês sigam o Esquerdinha. Eu tô aqui realmente dando essa força pro trampo do cara, que ele é um cara muito maneiro. E aí, olha, quatro kills. Ele mandou quatro kills no alto da torre. Ha! Não mandou ele pra gente quatro com uma mão, irmão. É incrível, sério, Esquerdinha. Você é um cara incrível, se você estiver vendo esse vídeo. Parabéns! E obrigado por fazer isso, por compartilhar isso com as pessoas. Eu, inclusive, separei um, eu já tinha visto esse, pra vocês, que é pra fechar esse vídeo. Mas, mais uma vez, o Instagram e o Twitter da Esquerdinha estão aí no topo da descrição. Sigam, vão lá ver o trabalho do cara, é realmente bem legal. Ele manda muito bem. Você gosta de highlights de Rainbow Six? É sempre incrível, é sempre uma jogada de cair o queixo. E tem essa mensagem aqui pra gente, do Esquerdinha, que é assim que eu vou encerrar esse vídeo. Aproveita e me segue no Instagram, meu link também tá junto, né? Então, vamos embora. Sente a mensagem. Não, peraí, peraí. Deu tudo errado. Salve, galera, aqui é o Esquerdinha Games. Tô passando aqui pra agradecer de coração. Todos vocês tão me dando força aí, tão curtindo, compartilhando os meus vídeos e tal. Mas, o objetivo que eu quero atingir, galera, não é fama, dinheiro. Eu vou mostrar pra... Pra as pessoas que tem deficiência, que a vida não acaba quando ela fica sequelada, independente do que for, a vida segue. Temos que se adaptar, se adaptar. Vai ter gente que vão julgar, vão fazer piada, vão. Já passei muito por isso. Mas, Deus é maior. Graças a Deus aí eu consigo jogar meu Rainbow Six. Tento, né, galera? Vocês veem aí, eu tento jogar. E é isso aí. Compartilha esse vídeo aí, pra que as pessoas possam ver. Compartilhei. Porque as pessoas precisam conhecer vocês. Esquerdinha, não só você. E tem uma gama de jogadores incríveis no Rainbow Six. Vocês devem conhecer já o Machado também, que é um moleque sensacional. Um alto astral incrível. Joga o Rainbow também. Mano, então assim, é muito legal. Era sério, que comunidade incrível. Sério, Esquerdinha, você é foda, mano. Siga um cara aí nas redes sociais. Tô dando esse shout. Porque esse maluco é muito fera. Muito fera mesmo. Tá bom? Tem link na descrição, tem Instagram e tem Twitter. Na rede social que você usar, você pode seguir o Esquerdinha aí. Tá? Gente, é isso. O vídeo era curtinho, mas eu precisava. Eu me senti... Eu não queria fazer mais nada antes de pelo menos dar um toque que vocês poderiam conhecer esse cara incrível, que é o Esquerdinha. Tá bom? Meus queridos, um beijo. Tamo junto. Espero vocês nas lives e no próximo vídeo. Que em breve tem mais. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E tchau.